A série Criminosos da Netflix foi lançada recentemente e é um dos títulos de drama criminal em alta na plataforma. A produção alemã acompanha dois criminosos que, contra a sua vontade, precisam se unir para concretizar um roubo ousado. Uma moeda rara em exibição no Museu da Alemanha vira objeto de cobiça de diversas organizações criminosas. Quando todos estão bolando planos para conquistar o artefato, o ex-arrombador de cofres Charlie está mais preocupado em ficar ao lado de sua esposa e filho. Mas antigos aliados criminosos ainda precisam dos serviços do antigo ladrão, o que coloca Charlie numa enrascada da qual ele contará com a ajuda do gangster Joseph para sair ileso junto com sua família. Contando com oito episódios eletrizantes, Criminosos precisou de poucos dias para se tornar uma das obras mais assistidas da plataforma da Netflix. Atualmente, a produção criada por Marvin Krenn ocupa o top 10 da gigante do streaming e segue bastante em alta entre os espectadores. No desfecho da série Criminosos, os espectadores são levados a um turbilhão de eventos culminantes que testam os limites da lealdade, da redenção e da busca pela justiça. O plano meticulosamente elaborado envolve uma série de reviravoltas engenhosas. De acordo com as avaliações da série até agora, a obra tem potencial para superar os costumeiros dramas policiais, graças à amizade improvável dos protagonistas. Por outro lado, a série não tem nada que já não tenhamos visto antes. Continue acompanhando o canal e assista a novos conteúdos diariamente. Obrigado e até mais!